Quem Eres Tu Que Sobe Pelos Montes Vindo A Me Encontrar Teu Perfume De Longe Eu Senti Na Leve Brisa Soprar Quem Eres Tu Amada Da Minha Alma Fornosa Meu Olhar Aos Teus Braços Correrei E Ali Então Vou Repousar E A Força Desse Amor Será Como Um Mar Bravilho Que Sobe Pelos Montes Cobre Vales E Enche Os Rios E As Águas Mais Profundas Não Podem Apagar Tampouco Se Os Apogar O Nosso Amor Quem Eres Tu Tão Bela E Graciosa Preciosa Este Olhar Teu Perfume De Longe Eu Senti Na Leve Brisa Soprar Quem Eres Tu Guardiando Meu Amor Meu Coração Chama Por Ti Para Os Teus Braços Correrei Para Os Teus Braços Correrei E As Águas E As Águas Mais Profundas E As Águas Mais Profundas Não Podem Apagar Tampouco Se Os Rios Afogar O Nosso Amor E A Força Desse Amor E A Força Desse Amor E A Força Desse Amor Será Como Um Mar Brasil Que Sobe Pelos Montes Cobre Vales E Enche Os Rios E As Águas Mais Profundas Não Podem Apagar Tampouco Se Os Rios Afogar O Nosso Amor O Nosso Amor O Nosso Amor O Nosso Amor Amém.